Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E bom, pra começar né, falando então da loja, porque ontem né, lançou aí as skins do Naruto A gente pode ver né, que tem o pacote do Itachi do Orochimaru, custa R$2.200 E o pacote Gaara e Hinata custa R$2.400, né, um pouco mais Que é por conta do Gaara né, que é a skin mais cara que tem porque ele tem umas a delta embutida, tá ligado? Então é por conta disso né, essa diferença de preço A gente pode ver também né, o pacote ali das picaretas de essa né, por R$1.300 e-bugs Lembrando mais uma vez né, se você quiser comprar aí o pacote apoiando o canal usando a tag Vagabito E ia ajudar demais demais mesmo, tá? E aproveitando aqui ainda o assunto de skin, é uma coisa que a galera tá me perguntando É porque eu não postei a parte 2 de como pegar aí os novos estilos né, que foram liberados ontem Da skin customizável dessa temporada, a skin do Stálido né, Stálido, não sei como é que se fala Mas enfim, eu só não fiz o vídeo porque não tem porque fazer o vídeo, tá ligado? Como vocês podem ver, os novos estilos que foram liberados ontem Pra você pegar é basicamente você completar missões semanais Você não tem que coletar fichas no mapa né, como foi na primeira semana Lá liberado no início aí da temporada, beleza? Então se você ainda tava querendo pegar os novos estilos Só que uma parada que muita gente não gostou E eu também, não é que eu não gostei, mas me desanimou um pouco né É que esses novos estilos liberados na verdade São basicamente os mesmos estilos Só que de cores diferentes né Tipo, não tem outros rostos pra gente liberar Outros braços, outras pernas Vai ser basicamente as mesmas que a gente libera No início da temporada, só que com cores diferentes É ruim? Não é ruim né Porque tem vários estilos ainda Só que eu pensava né, acho que todo mundo pensava Que ia ser mais rostos, mais variações diferenciadas Pra deixar a skin ainda mais customizável Tá ligado? De qualquer forma Tá então né, comenta a sua opinião Se você também esperava que ia ser estilos diferentes E não somente aí mudança de cores E manos, uma parada que eu achei legal né Compartilhar aqui com vocês É o Jones e do Fortnite na vida real Sim manos, vocês tão vendo aí O agente Jones simplesmente na vida real Manos, é literalmente a skin do jogo né Não tem nem o que dizer Tá, você acreditou né Que realmente era um ser humano Mas não é tá rapaziada Isso não é uma pessoa E enganou muita gente Eu postei essa imagem no Twitter né Achei até engraçado que muita gente Me perguntando quem que é Quem que é, tá ligado Mas não manos, isso não é uma pessoa Eu também pensava né Quando eu vi essa imagem primeiro Mas o usuário né Que postou isso no Reddit Ele comentou né Que colocou o agente Jones Numa ferramenta né Que a Epic Games tem Aí do Unreal Engine Chamada Meta Human Creator né Basicamente o criador de humanos né Uma ferramenta muito avançada Como dá pra ver Ela cria né realmente As faces muito bem feito E manos, não tem nem o que falar O agente Jones ficou perfeito demais né Rapaziada Então esse é o gráfico do Fortnite Em 2077 né Daqui a pouco o jogo Já vai tá realista nesse nível Não, acho muito difícil né Que Fortnite né Vai mudar né Para gráficos realistas Já até comentei sobre esse assunto Diversas vezes aqui no canal Mas uma coisa que é muito possível né Inclusive que eu vi gente comentando Aí né Nesse post aqui do Reddit É em um futuro né Talvez não muito distante A Epic Games lançar um jogo De multiverso né Afinal essa parada de multiverso Tá muito em alta Tá ligado Tipo com vários personagens De jogos Da própria Epic né Pegarei ali os principais personagens Do Fortnite né Junto aí com outros personagens De jogos conhecidos E coloquei num jogo só né Ontem inclusive eu falei Sobre o jogo multiversos Que é da Warner Que é basicamente a mesma coisa Então tipo Esse gráfico aqui Que eu mostrei do Jones né Bem realista Talvez não chegue no Fortnite em si Mas talvez né Como eu disse a Epic né Pense em lançar um jogo ali Assim como esse multiverso da Warner né Colocando vários personagens Aí conhecidos E o Agente Jones Todo mundo sabe É um grande personagem do Fortnite Ou seja Com certeza Ele apareceria num jogo desse tipo Aí sim né A Epic poderia fazer um gráfico Mais realista pra esse jogo Aí né Talvez o Jones Será bem parecido Aí com essa imagem Que eu tô mostrando para vocês né Claro que Eu só tô comentando coisas Que podem ou não acontecer De qualquer forma Tá então Manos o Agente Jones Muito realista Tipo assim Muita gente comentou Inclusive Que ele parece até Um pouco macabro Tá ligado Um pouco assustador até E realmente né Tipo a gente Tem uma imagem dele Tipo Na versão de skin Fortnite E tudo Mas a versão dele aqui Bem mais humana Deixa até que ele cala frio Tá ligado Não vou mentir pra vocês Que apesar dele ter ficado Muito bem feito Dá sim Daquela sensação De macabro né Mas enfim Comenta aí A sua opinião também E outra coisa mano Que eu quero falar aqui É sobre o hate né Que a galera Tá falando muito aí É que é sobre a dificuldade De pegar as a delta gratis Aí do Naruto né Que foi liberada agora Que tipo assim mano Tá realmente muito difícil As missões A gente sabe né Que a Epic Games fez Uma mudança né Um pequeno nerf Ali né Que você pode fazer Missões em todos os modos Só que mesmo assim Ainda continua muito difícil né Eu já vi gente Que completou sim Só que acho que Pra 90% da galera Tá muito complicado Principalmente a missão Ali de eliminação A missão do Gara Também Tá um pouco difícil Então vamos ver né Tipo a mais fácil Continua sendo da Renata Mesmo sendo demorada né Pescar ali e tudo mais É a mais fácil de todas E a galera né Realmente não tá com cabeça Eu já vi muita gente Comentando né Que não tá mais aguentando Já desistiu De tentar fazer ali Né Eu postei esse meme Que há pouquíssimo tempo Agora no Instagram E eu vi né Muita gente já comentando Que já desistiu e tudo mais Inclusive no Twitter Eu vi a galera Falar isso também Então vamos ver né Sabe que games Vai fazer outra mudança Quem sabe né Porque o evento ainda tem Alguns dias de duração né Porque games pode Digamos que dar uma salvada ali Né Dar um nerf um pouco maior Tipo assim Não é que eu seja a favor De desafios muito fáceis Eu sou até a favor De missões mais difíceis Só que tipo Eu prefiro missão Que seja difícil Do que missão Que é demorada Tá ligado Tipo esse caso aqui Das missões do Naruto Não são complicadas Só que são muito demoradas Então tipo Vai ficar muito inviável né Muita gente não tem Tanto tempo assim Pra jogar e tudo Então realmente Acho que uma mudança Mais ali Seria interessante né Claro que você pode Comprar Asa Delta Na loja Muita gente inclusive Optou por isso Tá ligado Em vez de ficar se matando Nas missões Comprar direto na loja Caso gostou E se eu não me engano No último evento Que teve do Naruto O Denin do 1.0 Vou dizer assim Asa Delta Kurama Era muito mais fácil De pegar Tá ligado E na minha opinião É uma Asa Delta Mais legal até Do que essa aqui De agora É só minha opinião Claro Mas enfim Realmente está muito complicado Comenta se você concorda Se você acha que Esse hate da comunidade Faz sentido ou não E hoje manos Agora há pouco Na verdade Aconteceu o campeonato Playstation Como eu tinha falado Aqui no canal Se você participou Então dele hoje Que foi a rodada 1 E conseguiu 8 pontos Que é muito fácil Você já vai estar Desbloqueando na sua conta Esse envelopamento Completamente de graça Lembrando que o campeonato Foi exclusivo Para o Playstation Playstation 4 Playstation 5 E o campeonato Vai ter 3 rodadas Então os melhores colocados Da rodada de hoje Vão avançar para a rodada 2 E os melhores da rodada 2 Avançam para a rodada 3 E aí vai ter uma premiação Em dinheiro Na última rodada Só que claro Na rodada 1 de hoje Todo mundo pode participar Se você fez 8 pontos Que é realmente bem de boas Você já conseguiu Esse envelopamento Eu não sei se o envelopamento Vai ser liberado agora Já Mas se não foi liberado Já daqui a alguns dias Ele vai chegar no seu inventário Beleza E para finalizar Aqui eu quero falar A respeito de um bug Que também tem relação Com o Playstation Olhem só o que Epic Games colocou no Twitter Estamos cientes De um problema Que não está salvando Corretamente As tags sociais Para jogadores de consoles Playstation Após o logout Manteremos vocês atualizados Quando isso for resolvido Até o momento Não foi resolvido Beleza Mas enfim Tá aí né Se você está sofrendo Com esse problema Vai ser corrigido Muito em breve Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui O Jones e realista Manos O que você achou Será que o Fortnite Com gráficos ultra realistas Ali né Como eu mostrei Ia ficar legal Eu acho que não Tá ligado Mas quem sabe né Como eu disse Uma teoria A Epic pode fazer Um jogo futuro Com outros personagens Tudo mais misturado E pode fazer Um gráfico realmente Bem realista Que se encaixe Com a imagem Que eu mostrei ali Para vocês E se você gostou Do vídeo Manos Deixa um like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí